Essa primeira a gente pode perceber de várias formas. Primeiro que a Administração somente vê o acesso e avalia através dele o compromisso da Universidade. Então, para a Universidade como a Administração, hoje, o importante é dizer que nós temos esse número aqui, de 3.333 cotistas. Eu quero ver o ano que vem, que nós começarmos numa avaliação mais aprofundada desse programa, como é que nós vamos nos interno a cotizar. Não pode ser somente esse número. Até porque todos nós aqui sabemos, no Otório, que a permanência das pessoas é extremamente importante. Então, a gente tem que ter esse elemento, essa caída, que o compromisso da Universidade não se desgorda apenas no acesso. Tanto a comissão, até hoje, a professora Cárdenas de Minas da Comissão, pode falar, o Jacques também, participado muito nisso. São duas pessoas que conhecem o processo perfeitamente. Desde o início, a Comissão está muito mais envolvida com fazer as entrevistas com aqueles possíveis saudadores das quartas, do que realmente trabalhar uma proposta estratégica para avançar no mundo. E isso vai mudar a partir de agora. A partir da primeira quarta-feira, a Comissão vai pensar estrategicamente, porque nós não vamos ficar parado, esperando que o programa avance, que vai chegar o 10 anos e não vai avançar em geração espontânea. não tem política real em geração informativa. Por quê? Porque não contempla permanência. Não contempla. O que tem em relação à permanência? Aqui no relatório, desde 2008 e 2011, não tem a parte da colgagem, é só que tem aqui, qualquer um que tem acesso. Diz que a permanência é de 1.070 e poucos por cento dos alunos cotistas, dependendo de qual quadro, eles também são beneficiários que tem algum benefício que a senhora tem o serviço. Isso não quer dizer nada. A gente não sabe qual é esse benefício. E o dia que vai ter um benefício, não tem outro. E o outro pode ser o ministro do governo. E aí a gente tem vítice. Se tem vítice, por exemplo, ele não tem. De repente, esse vítice, por exemplo, pode ser o responsável pela evasão. E aí, depois, você não vê que adianta que tem os dados sobre aqueles que abandonam os alunos. Então, de 2008 e 2010, descontâneos em 2011, na cota A, por exemplo, 89. Aqui é um abandono. Na cota B, que é dos contadores da cidade especial, 21. 329 na cota C, que é da escola pública, e 1 indígena. Então, isso é 2008 e 2010. Então, pegou o lado de 2011, nós vamos ver que também vai ter um abandono básico. Ainda a gente não tem contabilizado aqui em 2011. Então, a gente tem esse problema da permanência para discutir. O governo federal lançou uma oportunidade do ano passado. Tem uma portaria que o Ministério da Educação disse que, ao ser possível, passando no Conselho Universitário, criar uma política específica de bolsa e extensão para os alunos integrantes do programa de saúde. Nós precisamos não regulamentar isso ainda. Por que não regulamentar? Porque, provavelmente, tem medo do Instituto Universitário e não tem a maioria. Essa é uma questão problemática. que nós não regulamentaríamos esse processo. Porque não existe só o enfrentamento das leis de 10.639 e 11.635. Não precisa ser muito esperto e inteligente para saber que não tem. Tanto é que, no foro das licenciaturas, por exemplo, isso não foi discutido. E, ao contrário, inclusive, não quer levar para o foro das licenciaturas a instituição. Quando, na verdade, nas outras universidades, inclusive gaúchas, essa questão já foi superada. Todas as licenciaturas estão trabalhando essa questão das leis. Por quê? Porque elas são preparadas dos professores. Nós já temos cobrado esse fundamental ideia que eles não fazem. Os professores não fazem, mas formam um gênero dentro daquilo. Não fazem. Então, é uma incoerência da instituição. E eu acho que isso é uma questão urgente. Nós temos que começar a debater. O professor Carvalho já falou a comissão e até o parecer no Conselho Nacional da Educação. Coloque claramente, inclusive, as diretrizes, as ações que são fundamentais e que não estão sendo respeitadas nas universidades. O professor Carvalho já tem um entendimento que o parecer não abrange na universidade, que só abrange as podes e não abrangem. O professor Carvalho vai ser depois um tuísmo, uma coisa de um teclamento. Porque, obviamente, que o parecer quer também atingir as universidades, principalmente as públicas, que formam uma parte sensata para o homem depois ser professor. Não existe iniciativa de enfrentar a maioria silenciosa de hipóteses. Esse eu acho que é o maior problema. Existe na universidade um sentimento de todos, que pode ser verdadeiro ou não, mas existe um sentimento de que existe uma grande maioria silenciosa que é contra as ações informativas, principalmente contra o sistema de hipóteses. Inclusive contra as hipóteses da escola pública, porque, apesar de conhecer as partes sociais, a universidade tem muita gente que diz que tem que ser por médico. Isso é uma instituição extremamente proponível já vencida, mas dentro da universidade de abuso é produtor dessa instituição. E se nós não fizer o debate com eles, não podemos mudar a posição. Tem que mudar a posição. E aí a comissão disse que não dá para levar por certo em uma discussão, mas está com um que eleva para ter um erro. Bom, isso é uma situação que provavelmente será verdadeira, só nós teremos que enfrentar essas coisas. Eu acho que nós temos que fazer esse debate com a universidade. E como nós vamos fazer esse debate? Provavelmente vai ter que ser através dos segmentos que aqui estão representados. Porque não vai ser, obviamente, a Universidade da Universidade para puxar esse debate. Então é uma questão política. Logo, a Universidade da Universidade interessa que esse debate não aconteça, porque ela precisa, né? Que não haja certos conflitos, certos problemas políticos na instituição. Então eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada, e tem que ser trabalhada. Nas outras universidades, que eram tão criativas ao processo, já tem mudado em algumas. Eu acho que isso pode avançar. Vocês acham que na Bahia, por exemplo, não tinha resistência? Tinha grande. Apesar de dar o tempo, por exemplo, a população, mas a população seria uma descendência. Isso não interessa. Então tem pessoas que foram expulsas, apesar de reagir lentamente às histórias. Já mudou bastante esse sentimento. Na UFRJ também, né? E também nas outras universidades. Inclusive na UFRJ, que a aviação é joeleno, hoje é bem melhor no processo do que ela é. Não existe ação junta-coordenadores, diretores, nem inconscientes servidores. Essa é uma questão importantíssima. Então isso tinha comissão. Os coordenadores têm cursos de diretores, e eles não são coagidos, pressionados a fazer educação. Isso pode ser polivente, inclusive se quiser, com os professores que são preconceituosos e não concordar com as cotas, porque não são administrativos, a gente não é diferente. Então esse é um problema gravíssimo que não dá para negar também. Vamos passar. A outra tese é que é uma conquista que precisa ser defendida e aperfeiçoada. Eu acho que existe um equívoco aqui, esse gajo que virou uma vitória, que virou uma vitória em um determinado momento político e o que me interessava, o MEC, o governo e a universidade, passarem essas cotas para os diferentes tipos. Não é agora, no meu ponto de vista, não existe nenhuma evidência que esse processo vai se manter agradecendo, porque se essa maioria a gente pode continuar vigorando, provavelmente a gente não conseguiria roubá-las. E a linha da questão do papel dos movimentos sociais, que é fundamental, eu acho que aí existe um problema que os movimentos sociais não estão pressionando quando deveriam, mas não participando do processo de quando deveria. A organização dos estudantes cotistas, aqui tem o representante de uma organização dos estudantes, isso é muito importante. Então, a reitora reconhece, se não houver uma organização efetiva dos acadêmicos, o processo não avança. Nós temos que ter a academia jornalizada, temos que ir fazendo um processo de pressão contínua para que o processo avança. Então, tem dois grupos já organizados, na verdade, isso é muito importante. com bater a invisibilidade dos cotistas. Eu sempre defendi a opção, de ver, inclusive, quando movimento, que tem nenhum problema, que a invisibilidade não serve para ninguém, não serve para quem está sempre ficando dentro da visibilidade. A invisibilidade é para causar conflitos, então você, em dia, coloca como invisível quem é cotista, mas vai no debate. Nós temos que começar a sair dessa invisibilidade, para poder, inclusive, poder organizar as pessoas. O que se acha que é invisível, que não estão organizadas. As subcomissões, tanto a subcomissão indígena, que já está funcionando em termos extremamente importantes, como a subcomissão do lado brasileiro, que vai ser instalada amanhã, lá no Museu das Demais, e lá no Ásia, tem um papel fundamental, porque elas têm que discutir as questões estratégicas, de fundo, como é o problema que você vai avançar. No caso dos indígenas, é um exemplo. A gente conseguiu um grande avanço. Em seis meses, mudou radicalmente a situação em relação aos indígenas. Porque o movimento das organizações direcionárias, criaram a subcomissão, ela passou a ser ativa, e de lá a parte proposta saiu. A comissão é um espaço de construção e política de programas. Então, a nossa comissão, pelo regimento, o relatório que diz que ela é uma assessoria do leitor, tem que observar, tem que procurar e tal. Eu acho que ela tem que ser mais do que isso. Ela tem que ser um espaço de debate de composição, senão a gente não avança. Vamos para um fone, só para finalizar. Não dá para falar sobre todas, mas só minhas preocupações. Uma maior delas é essa que está destacada embaixo. Nós temos que fazer, fazer a avaliação desse programa. E nós temos que discutir, mas vamos fazer a avaliação. Lá na URSS, a gente pode ter um seminário, na quinta-feira, eu estava participando, que eles estão discutindo a avaliação. Nas outras universidades, mas o processo é mais antigo, também existe uma avaliação. E isso é fundamental. porque se nós não tivermos uma avaliação bem construída, nós vamos ter dificuldade, nos próximos momentos políticos, de defender a sua organização da URSS. E tem outras questões que são importantes. e nós temos que fazer atenção sobre as ciências públicas, que eu já falei, que nós estamos impressionados até agora, quando a URSS abra o seu espaço lá para essa discussão. Eu acho que isso já é muito antigo, já deve ter acontecido. Os projetos de extensão, acho que uma coisa fundamental para a universidade é o projeto de extensão. A universidade tem que interagir, tem que fazer produção com o ensino fundamental e médio. para as escolas, porque se não, nós estamos correndo riscos, vamos preparar as pessoas no ensino fundamental e médio para esse debate, nós vamos estar cada ano recebendo pessoas da universidade que não têm conhecimento dessa discussão. E nem vamos estar preparando as pessoas que estão lá para irem na universidade. Sem falar o problema estrutural, porque cada vez mais não tem problema, porque muitos negros não estão nem no ensino médio, e não tendo ensino médio não vão cuidar da universidade. Mas isso é um problema estrutural, porque o pessoal é muito difícil. mas a gente não pode fazer e a gente teria que ter muito mais trabalho de extensão do que a gente tem. E isso é uma política institucional, porque se não é uma política institucional, a gente acompanha, a gente usou no mundo, sei lá, velho projetos, por aí sempre teve recurso, fez esse recurso em primeiro. Todo mundo sabe do trabalho de extensão da universidade há 20 anos, tem a tradição nessa área, e sobrou hoje. Se eu não tivesse esse capital de fora, eu não fazia, porque o empresário era melhor um centavo. E o que o papel do Neap, o professor Ricardo vai falar, que é fundamental, o nosso Neap vai articular esse projeto de extensão, vai continuar esse trabalho de formação, qual já faz. E aí, por diante, a questão do afirma aqui é uma questão fundamental, porque nós temos que fazer a avaliação, nós temos que ter formação, acho que mais informação, nós temos que ter debate e temos que ser criativos também para conseguir buscar propostas e critérios para nós fazer essa avaliação, porque se não, nós vamos ficar apenas com muitos, sei lá, nós colocamos em 5 anos, tanto cotistas, então, nós fomos eficientes. O acesso é uma questão que a gente já tá, nós temos que discutir as questões posteriores. E aí, o desenvolvimento social, gente, o desenvolvimento social é um problema fundamental. A Universidade é uma instituição que tem 50 anos, ela tem uma inércia institucional muito grande, e ela não vai partir dela o processo de mudança. O processo de mudança vai acontecer a partir do momento que tiver uma certa pressão social. Porque o processo de mudança, o processo de mudança, não é um processo institucional, é um processo de mudança, 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 é um processo de mudança. Então, esses são os desafios que a gente tem, e, certamente, vai precisar muito mais de uma comissão atua e ativa para resolver essas questões, porque a comissão, como diz a própria resolução, é uma órgão de assessoria e que não tem grandes poderes. É isso aí. Aplausos